Opa! Tô! Eu não quero desculpe! Como? Rê! Eu não tenho nada! 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 Vá lá! Vá lá! Vá! 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 E aí E aí E aí Ah que ele vai ouvir o que vai? Fomos atos que você achou Não vou ouvir que vai no lado Fique Eu vou ver com a visão com o celular É isso agora Por que você achou com o celular? Eu estou fazendo o celular mas talvez se não se não por isso se não tem que ver a gente não se não soar mas onde você pode fazer isso? ah uau e isso bom bom o 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 que você não o o o com o que o que o que o o o . 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 o 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